Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, com a chegada do Android 12, a Google trouxe aí o material IU, que é a principal diferença que nós temos visivelmente falando do Android 11 para o Android 12. Juntamente com o material IU, também temos o Monei, que nada mais, nada menos, é um recurso que puxa aqui as cores principais do wallpaper que está sendo utilizado aqui na tela inicial e adapta as configurações do sistema. Só que no Android puro, isso aqui funciona muito bem, porque ele adapta todo o sistema e também os aplicativos. Só que aqui na MIUI, fica meio que um carnaval, porque nós temos aqui uma interface rodando em cima do sistema, que é o Android. Eu estou aqui com esse wallpaper, que é marrom, e se a gente abaixar aqui a central de notificações, a gente vai ver aqui que ao tocar aqui no ícone do modo soneca, a gente tem aqui uma partezinha meio que rosa puxando para o marrom, que está puxando a cor do wallpaper aqui. Só que se a gente entrar nas configurações, a gente não vai ter essa cor, a gente vai ter o branco aqui, que é o padrão da MIUI. Então, fica meio que um carnaval aqui na MIUI, só que no Android puro, isso funciona muito bem e fica bem harmônico. Bom, galera, a gente vai resolver isso aqui, entre aspas, de forma parcial. Como vocês estão vendo, eu estou aqui com um módulo do Magisk, que traz a possibilidade de a gente adaptar aqui as configurações também, as cores principais do wallpaper que está sendo utilizado lá na tela inicial. Na verdade, não vai adaptar todas as partes aqui das configurações, mas as principais partes aqui, como no Wi-Fi, a gente entra aqui também na parte de tela de bloqueio, está aqui, vamos até a parte de tela, também está adaptado aqui, puxando as cores do wallpaper lá da tela inicial. Então, fica bem mais harmônico aqui, principalmente para a galera que curte esse recurso aí. E algumas pessoas ficam até pensando que isso aqui é bug, porque justamente ele não adapta tudo. Ele pega aqui, praticamente, nas configurações, nas notificações aqui, como vocês estão vendo, e o restante fica tudo padrão. Aí fica meio zoado, fica parecendo que é carnaval, tá? Enfim, como que a gente vai adaptar aqui as cores das configurações, as cores principais do wallpaper? Através de um módulo do Magisk, inclusive vou deixar os créditos aqui, está bem legal, galera. Ficou bem harmônico e o módulo também funciona no modo claro, tá? Quando a gente se fala de módulo, já sabemos que vamos precisar do Magisk e Magisk é root, tá? Então, vamos lá. Baixe aí o módulo na descrição do vídeo. E, galera, após flechar o módulo, que eu vou mostrar o passo a passo aqui, todas as vezes que vocês alterarem o papel de parede, se faz necessário, né? Dar um reboot no dispositivo, só que ninguém fica toda hora alterando o papel de parede, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo trocar rapidinho aqui, sem precisar alterar. Deixa eu entrar aqui na galeria. Vou colocar outra imagem aqui. Deixa eu pegar essa aqui, por exemplo, para ver se já vai trocar e aí eu já mostro a vocês aqui a diferença. Se não trocar, quando eu fizer o reboot aqui para a instalação do módulo, não tem problema. Vocês vão ver como que fica. Ah, e outra coisa muito importante também aqui, ó, galera, é que os ícones aqui das configurações também são adaptados, tá? Mas isso aqui é opcional na hora de flechar o módulo. Eu vou mostrar para vocês. Sem mais delongas, já troquei o wallpaper aqui. Quando eu reinstalar lá o módulo, ele já vai voltar com as cores principais aqui desse wallpaper. Vamos entrar aqui no nosso Magisk. O módulo está aí na descrição. Você vai baixar, tá? E aqui, ó, vamos até o nosso quebra-cabeça. Instalar a partir do armazenamento interno. E aqui está o nosso módulo. E aqui, galera, prestem bem atenção, porque aqui ele pergunta se você quer colocar os ícones padrão ou então os ícones sendo adaptados às cores principais do wallpaper, tá? Então, para você mudar para os ícones que vão se adaptar às cores do wallpaper, você vai apertar aqui, ó, volume para cima, certo? E depois, volume para baixo. Pronto. Aqui, ele vai colocar, né, os ícones que se adaptam às cores do wallpaper. Se você quiser manter os ícones padrão, você digita volume para baixo e fechou lá. Bota para reiniciar, tá? Vamos reiniciar aqui o nosso dispositivo. Então, galera, o dispositivo aqui já reiniciou. E como vocês estão vendo, temos aqui, ó, as configurações já adaptadas juntamente com os ícones aqui também, certo? Tá top. Fica lindo, galera, fica lindo. E colocando aqui no modo escuro, vamos alterar aqui para o modo escuro para vocês verem como que fica. E olha só, bonitão, bem mais harmônico. Até eu que não gosto tanto assim de estar mudando o sistema. Eu gostei disso aqui até mais do que o outro módulo lá que adapta a central de controle às cores do wallpaper também. E se você quiser deixar mais harmônico aí, você pode acessar esse outro vídeo que vai estar linkado na descrição, que é um outro módulo que permite que você adapte também as cores da central de controle aqui ao wallpaper que está sendo utilizado lá na tela inicial. Ficou bonito, galera. Sinceramente, ficou bonito. Ficou bonito demais. Então é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. Ficou bonito demais.